Com a aproximação do início do ano leitivo, pais e responsáveis lotam as papelarias em busca do material escolar. Mas muitas vezes parte do que é solicitado pelas escolas é proibido por lei. Por isso, a dica é ficar atento. Olho na lista e atenção redobrada para não ficar nada de fora. A compra do material escolar é um desafio para os pais. É que entre tantas opções e preços variados, é necessário pechinchar. Regina tem duas listas para cumprir. Haja pesquisa e dinheiro. Por isso, faz de tudo para baratear o custo. Sempre o mais barato, né? A gente vai comparando porque as marcas melhores são as marcas mais caras. Mas isso no final da conta, a gente procura sempre o mais barato, lógico, né? Porque senão encarece muito. Muito, ainda mais trazendo eles aqui, fica mais caro ainda, né? Eles ficam super deslumbrados. Eles brilham na hora de escolher, querem isso de marca, essas coisas. Mas eles também já estão mais conscientes, já sabem que a gente tem que procurar o mais barato. Mas tem um detalhe que faz toda a diferença na hora de economizar. Observar se o que está sendo pedido deve mesmo ser comprado. É que uma lei distrital estabelece como material escolar apenas aquilo que o estudante utiliza individualmente. A lei proíbe que as instituições de ensino peçam itens de uso coletivo, como material de limpeza e de escritório. Apenas aqueles de uso individual dos estudantes é que podem ser exigidos pelo estabelecimento. A proibição vale para escolas públicas e particulares. Em relação a essa lista aqui, a gente vê que tem um pedido de uma resma, né? De papel A4. Esse é o tipo de item que você considera abusivo e não compra porque é de uso coletivo? Como é que é? Eu não compro. Por quê? Porque eu já pago mensalidade, uma mensalidade alta e ainda ter que comprar resma. Eu acho que já deve estar tudo embutido lá, né? Eu acho que é um abuso. É bom que se diga também que muitas escolas cobram taxa e essa taxa está embutida as abusividades ali, tanto de preço que impede que o pai vai e faça a compra no estabelecimento de sua livre escolha e também ali vão estar embutidos quantidades de materiais que o pai não vai ter como fazer esse filtro e certamente vai sair mais caro. Essas orientações valem tanto para as escolas privadas quanto para as escolas públicas, com mais razão ainda, porque a escola pública é custeada com nossos impostos de pessoas que têm filhos em escolas e pessoas que também não têm filhos em escolas. E ela tem verba garantida desde a Constituição, a LDB, para custear esse material coletivo. Este advogado explica ainda que a escola deve apresentar um plano e justificar como o material será utilizado, além de facultar aos pais a opção de entregar os itens separadamente. A lei permite que os pais fracionem essa compra. Não é preciso comprar todo o material que a escola pede. Então os pais devem estar atentos, não só à característica do produto, mas à quantidade que se pede. Além disso, uma lei federal proíbe que as instituições de ensino criem cláusulas contratuais para obrigar pagamentos adicionais ou fornecimento de material escolar utilizado por outros estudantes ou pela própria instituição, o que deve ser custeado pela mensalidade cobrada. A presidente da Federação Nacional das Escolas Particulares explica que a elaboração da lista de material vai depender da planilha de custo da instituição, onde são incorporados os gastos da escola, como IPTU, materiais de limpeza e pagamentos de servidores. A Mable defende que a cobrança por materiais de uso coletivo pode ser feita dependendo de cada local. Depende muito de estado para estado, do entendimento do PROCON de cada estado, da orientação que cada estado dá. Aqui em Brasília, esses gastos com resma de papel e material de limpeza são incorporados na planilha de custo. Em alguns estados, isso é permitido. É permitido pedir até uma resma, duas resmas. Depende muito do acordo e do PROCON local. Mas Cristiane, que considera alta a mensalidade da escola do filho, não gostou dos itens que encontrou na lista de Lucas, de apenas quatro anos. Igual essa pasta aqui, eu achei totalmente desnecessária. Até comentei com a vendedora, acho que vai para a secretaria. Excesso de itens que eles pedem, três itens de cada, três tubos de cola, caixas de cola, lápis de cor. Três de cada? Três de cada. Para um aluno só. Imagina numa sala que tenha 20, 30 alunos. É bem simples. É simplesmente cortar os excessos ali, se levar. Fita de empacotamento, cola quente, o aluno não usa cola quente. É um material que é muito perigoso para manipulação até de adulto, quanto mais de uma criança ou adolescente.